Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de mecânica dos fluidos de Franco Brunetti, capítulo 5, exercício número 1. Vamos anunciado! Calcular o esforço horizontal sobre a estrutura do ventilador da figura e a potência transmitida ao fluido pelo ventilador. Desprezar a perda de carga entre as seções 1 e 2. Dados, D2 igual a 0,38 m, V2 igual a 30 m por segundo, peso específico igual a 12,7 N por m³, V1 igual a 0. Bom, então o objetivo aí do exercício é calcular o esforço horizontal sobre a estrutura do ventilador, ou seja, sobre essa superfície aqui. Então temos aqui o ar entrando pela seção 1 e sendo puxado pelo ventilador e soprado aqui para fora na seção 2. Queremos calcular o esforço horizontal sobre essa superfície. Então temos aí uma superfície sólida que está parado, tá? Então para isso a gente vai utilizar aí a equação de quantidade de movimento, já que o objetivo é encontrar um esforço horizontal, ou seja, uma determinada força. equação de quantidade de movimento para regime permanente na forma vetorial, que é a equação 5.5, tá? Que diz que a força F sobre a superfície, que é o que eu quero calcular, ou seja, a força que o fluido aplica aí sobre a superfície, que é menos, abre aí o concheito, a pressão na superfície 1 vezes a área 1 vezes o vetor normal N1, mais uma pressão 2 vezes uma área 2 vezes o vetor normal N2, mais uma vazão mástica que multiplica um vetor velocidade V2 menos um vetor velocidade V1, fecha o concheito, mais uma força peso do fluido. Essa é a equação 5.5, a partir dela temos aí algumas simplificações. Começando aqui nesse caso, vamos desprezar o peso do fluido, não influencia aqui no esforço horizontal o peso do fluido aqui, tá? E o peso específico dele também é muito pequeno. Então, a gente simplifica aqui a força peso do fluido, tá? As pressões aqui nessa equação estão aí na escala efetiva, tá? Ou seja, aí a gente pega aqui, ó, pressão 1. Pressão 1, que é a pressão de entrada, é igual à pressão atmosférica, que a gente tem na escala efetiva, é igual a zero. Então, esse termo é igual a zero. Em 2, a gente pega aqui a superfície, que é a saída, a pressão 2 também é igual à pressão atmosférica, na escala efetiva, é igual a zero. Então, pressão zero. Ou seja, a gente não tem aqui força de pressão atuando na entrada e a gente não tem força de pressão atuando na saída, tá? Porque a gente considera a condição de pressão na escala efetiva. Então, como aqui é pressão atmosférica, zero. Como aqui é pressão atmosférica, zero também, tá? E temos aí, pela condição dada do enunciado, ele nos deu que a velocidade em 1 é zero, tá? Aproximadamente zero, ou seja, praticamente parada a entrada de ar aqui por 1. Então, esse termo aqui é zero. Então, a nossa equação reduz-se a força na superfície sólida vai ser igual, fica menos, aqui a vazão mástica, a gente pode trocar em função da vazão volumétrica, que fica a densidade vezes vazão volumétrica, aqui, vezes o vetor velocidade v2. A vazão volumétrica, né? Equação da continuidade, a vazão que entra em 1 é igual à vazão que tenho em 2. Em 2, ele deu a velocidade e deu o diâmetro, né? Temos aqui o vetor velocidade v2. Então, eu posso escrever essa vazão, né? Vazão em função da velocidade, velocidade 2 vezes a área 2. Ou seja, velocidade 2, a área 2 é πd²² sobre 4, tá? Então, essa equação está na forma vetorial, só que na hora de avaliar, a gente avalia por componentes. O nosso esforço, a força Fs, está aí na direção de x, né? É um esforço horizontal. Vou representar aqui no centroide da estrutura a força Fs, que vai ser um Fsx, o esforço horizontal. Então, avaliando aí, na direção x, a gente tem a força Fs, vai ser o Fsx, que vai ficar igual a menos, aí aqui a densidade não foi dada, o que foi dado foi o peso específico. A densidade é o peso específico dividido pela gravidade, vezes a vazão. A vazão é v2 vezes πd²² sobre 4, vezes o vetor v2. O vetor velocidade v2 está no sentido positivo de x, então, eu multiplico por v2. Se v2 estivesse no sentido negativo, eu teria que colocar aqui um menos v2, tá bom? Lembrando que isso aqui é vetor e aqui é escalar. Então, a gente tem que Fsx vai ser dado aí como sendo menos o peso específico, aí, sobre gravidade, vezes πd²² sobre 4, v2 vezes v2, v2². Substituindo aí pelos valores fornecidos, Fsx é igual a menos o peso específico, que é 12,7 N por metro cúbico, dividido pela gravidade. O livro geralmente considera 10, então, vou considerar aqui 10 m por segundo ao quadrado, aí, vezes π, vezes o diâmetro 2, que ele deu aí 0,38. Ao quadrado em metro quadrado, dividido por 4, vezes a velocidade v2, que ele deu 30 m por segundo, 30 ao quadrado, aí, fica metro quadrado, segundo ao quadrado. Aí, temos a análise dimensional, segundo quadrado dividindo, segundo quadrado dividindo, corta. Aí, a gente tem aqui, ó, metro quadrado vezes metro quadrado, dá metro à quarta. Aí, temos metro ao cubo, dividindo, vezes metro, dividindo, dá metro à quarta. Então, esses termos, corta. Sobrou a unidade de Newton, que é a unidade de força. Então, a gente pode calcular essa força como sendo menos 12,7, aí, vezes π, vezes 0,38 ao quadrado, vezes 30 ao quadrado, dividido por 10, vezes 4. Então, temos aí um valor F2X de menos 129, vou deixar uma casa depois da vírgula, 129,6 na unidade de Newton. Essa é a força F2X. E, depois, né, além disso, ele pede para calcular, aí, a potência transmitida ao fluido, tá, pelo ventilador. O ventilador está aqui, ó, tá, ele transmite uma determinada potência. O ventilador, ele funciona como uma bomba, né, ele coloca a potência no fluido, que, nesse caso, aí, o ar. Então, ele tem uma carga que é chamada de HB, positivo. Então, se a gente aplicar aí uma equação de Bernoulli, né, balanço de energia por unidade de carga, entre a seção 1 e a seção 2, a gente tem uma energia aqui no ponto 1, H1, aí, mais, aqui no meio, tá, considerando o volume de controle, o ventilador. Temos aqui o ventilador que põe uma determinada energia no fluido, HB, é igual à energia que eu vou ter aqui na seção 2, mais a energia de perda que eu tenho de 1 para 2, tá, essa energia, seria o balanço de energia completo aí, balanço de energia por unidade de peso, que seria a carga. Então, em 1, eu tenho 3 componentes, né, seria V1 ao quadrado sobre 2G, a parte cinética, mais pressão 1 sobre o peso específico, mais a Z1, mais HB, igual, em 2, 3 componentes também, V2 ao quadrado sobre 2G, mais pressão 2 sobre peso específico, mais Z2. A perda de carga de 1 para 2, né, ele fala aí, ó, a perda de carga entre as seções 1 e 2, é para desprezar. Então, zerou esse termo, né, então, a gente ficou, velocidade em 1, zero, pressão em 1, pressão atmosférica, zero. Colocando o meu referencial exatamente aqui, ó, de Z, né, o referencial Z1 é zero, assim como Z2, pressão em 2, atmosférica, zero. Então, a gente vai ficar aí com a condição que HB, a carga do ventilador, é V2 ao quadrado sobre 2G, ou seja, V2 ao quadrado é 30, aí ao quadrado, que fica metro quadrado por segundo ao quadrado, dividido por duas vezes a gravidade, duas vezes 10, metro por segundo ao quadrado, segundo ao quadrado, corta com segundo ao quadrado, e um metro simplifica com um quadrado, fica só a unidade de metro, que é a unidade aí de carga. Então, a gente tem aqui 30 ao quadrado, 900, dividido por 10, 90, dividido por 2, 45. Então, 45 metros seria aí a carga, tá, do ventilador. Com a carga, a gente consegue calcular a potência fornecida ao fluido. A potência fornecida ao fluido é dada pela letra N e ela é dada como o peso específico do fluido vezes a vazão vezes a carga aí da máquina, que nesse caso é o ventilador HB. Tá, então a gente precisa do valor da vazão ou a gente pode substituir pela equação que está aqui para calcularmos. Então, essa potência aí fornecida ao fluido vai ser o peso específico vezes a vazão que é V2 vezes π vezes D2 ao quadrado sobre 4 vezes a carga do ventilador que é o HB. Tá, então a gente pode substituir aí os valores e vamos ter o peso específico que é 12,7 newton aí por metro cúbico vezes a velocidade de V2 que é 30 metros por segundo vezes π o diâmetro D2 que é 0,38 fica o quadrado em metro quadrado dividido aqui por 4 vezes HB que é de 45 metros. fazendo a análise dimensional a gente tem aqui ó metro quadrado vezes metro dá metro cúbico corta com esse metro cúbico tá aí vai sobrar aqui newton vezes metro newton vezes metro é joule e vai sobrar então joule por segundo joule por segundo dá watt então podemos calcular aí a potência aí fornecida pelo fluido é 12.7 vezes 30 vezes π vezes 0.38 ao quadrado vezes 45 dividido por 4 então a gente tem o valor aí da potência né aí que foi transmitida ao fluido de 1944 vírgula 4 isso em watt né transformando em quilowatt a gente pode escrever que a potência né transfere a vírgula que 3 casa 1 vírgula 94 deixando duas casas aqui depois da vírgula tá vezes 10 a terceira watt o 10 a terceira corresponde ao quilo então a potência fica 1 vírgula 94 quilo watt tá bom espero que tenham gostado aí da resolução eu vou aguardar vocês em um próximo exercício até mais 2 6 6 6 7 Obrigado.